Hora de Dani Viles aqui no programa. Gente, se vocês sabem como, se vocês soubessem o quanto eu amo essa gorilha, porque ela é maravilhosa em todos os sentidos. E é impressionante, né Dani, como todo mundo que te conhece, que faz o cabelo contigo, tem paixões por ti. Sim, já chegam todas íntimas já no do programa. Dani, vamos falar assim, ó, pra quem não sabe, a Dani é a pessoa que salvou o meu cabelo. Eu posso dizer que ela salvou, porque eu tive um corte químico no cabelo, bem sério. O teu de muitas, né, que na verdade... E de muitas que te procuraram. O meu forte é recuperar cabelo. É, e a Dani foi assim, a luz que eu encontrei no final do túnel. Foi ela que me achou, mas foi um encontro maravilhoso, porque ela fez eu ter de novo o cabelo que eu tinha quando eu estava com ele saudável. E hoje a gente vai falar de um tratamento muito especial que ela tem, que é novo, é um tratamento, uma tecnologia de conta, né? Então vamos falar desse tratamento que inclusive eu e a Júlia fizemos no cabelo, não é, Dani? A nanocratinização, ela é um tratamento que ele é melhor do que os tratamentos em creme. Ele tem uma potência umas oito vezes mais forte, mais concentrada. Não, o cabelo fica incrível, né? É, dá pra fazer, é pra qualquer tipo de cabelo, desde um cabelo virgem até um cabelo... Claro, os cabelos com química tem uma resposta mais imediata, mas é um tratamento que ele tem uma maior fixação. Então ele vai durar mais do que um tratamento de reconstrução de creme em salão, que tu vai lavar umas quatro, cinco vezes e já vai sentindo a perda do tratamento. Ele tem uma durabilidade bem maior. E tu sabe, Dani, que eu achei ele relativamente rápido pra fazer. É, ele é um tratamento... Não toma muito tempo da gente. Isso, ele é um tratamento de uma hora e no máximo uma hora e meia. Mesmo as cabeludas, uma hora e meia. Não, e é impressionante o resultado, ele é super eficiente. Dani, eu posso dizer o preço? Pode ser. Porque às vezes quando a gente fala nesses tratamentos que tem uma tecnologia de ponta, a gente imagina valores assim exorbitantes, não é? Esse tratamento, então, que a Dani falou no programa, que eu fiz, a Júlia e minha filha fez, e que realmente ele responde muito bem pros cabelos, custa 190 reais. Então, não espere pra ter um cabelo lindo, marque com a Daniele Willis, porque ela tem uma mão assim, onde ela mete a mão, o cabelo fica maravilhoso. Dani, semana que vem eu quero mais. Tchau.